E aí, galera! Meu nome é Thais, aqui do canal Thais Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. E eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial para vocês aqui no canal, galera. No nosso tutorial anterior, eu ensinei a criar uma conta Globo aqui no canal. Para que essa conta Globo? Basicamente, ela vai servir para todas as utilidades que nós temos no site do Globo, o G1, aquela parte de esportes, o Globoplay, até mesmo para a gente votar no BBB21. Se você quer uma conta Globo para você poder votar no BBB, você consegue sem problemas. Então, clica no card aqui em cima, assiste esse vídeo até o final, deixe o seu like. E eu vou colocar também um pouquinho mais para frente um tutorial para quem quiser aprender a como votar no BBB. Então, quem quiser, é só clicar no card que vai estar um pouquinho mais para frente, tá, galera? No vídeo de hoje, vocês vão aprender a criar uma conta no Paypal aqui pelo computador. Vocês vão ver que é bem fácil, é só acompanhar junto comigo aqui no computador que eu vou mostrar para vocês agora. Eu já abri aqui o site do Paypal, mas basicamente você só vai procurar aqui no Google Paypal. Então, deu Enter, o primeiro site vai aparecer o site do Paypal, tá? A partir daí é simples. Vocês vão fazer o seguinte, na página inicial, aqui em cima a gente tem essa barra com o alugo do Paypal, nós temos para você, para seu negócio, suporte para negócios, entrar e criar conta. Se você já tem a sua conta, você vai só entrar. Se, como eu, você ainda não tem uma conta aqui no Paypal, você vai assistir esse tutorial até o final e aprender junto comigo, tá? Eu vou clicar aqui, ó, aqui tem uma informação sobre o Paypal. O Paypal agora tem débito online. Adicione o cartão de débito à sua carteira do Paypal e comemore pequenas vitórias todos os dias. A gente vai clicar aqui em Criar uma Conta Grátis. E ele vai redirecionar a gente para essa página aqui, ó. A vida acaba de ficar um pouco mais fácil e blá, 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 algumas informações aqui sobre o Paypal, né? Um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tempo e um pouco mais de facilidade. A partir daqui, a gente vai simplesmente criar aqui, ó. Criar uma conta grátis. Você pode ler isso aqui tudo se você quiser. Aqui, a gente vai escolher se a conta do Paypal é para mim, é uma conta pessoa física, ou se é uma conta pessoa jurídica para o meu negócio. Eu quero uma conta pessoa física, né? Porque eu não tenho empresa nenhuma e tal. Vou clicar em Avançar. E agora eu vou colocar o meu número de telefone. Vou dar, ixi. E aqui é o 31, galera. Tem que pôr o 31 na frente. O 9. E o número. Aí, Avançar, ó. Aí, eles vão enviar para a gente um código no nosso celular. Aí, você vai digitar o código. Esse foi até o barulhinho do meu celular recebendo notificação. Agora, eu vou pausar o vídeo, vou digitar o código e vou voltar para vocês quando eu já tiver digitado, tá? Ó, acabei de digitar o código. Aí, ele me mandou aqui para essa página, ó. Configurar seu perfil. As informações devem ser precisas. A gente vai digitar, então, um e-mail, uma senha e vai confirmar essa senha, ó. Colocar aqui um e-mail. Agora, minha senha. Parece que você já tem uma conta. Deixa eu colocar outro e-mail. Isso, esse e-mail ainda não tem. Agora, eu vou criar a minha senha. Vou clicar em Comece aqui, ó. Tá com os dois Vzinhos, quer dizer que as duas estão iguais. E batendo. E agora, a gente vai precisar preencher isso aqui tudo. Nome, sobrenome, número de SPF, data de nascimento, CEP, endereço, distrito, bairro, cidade, sabe? Eu vou preencher isso aqui tudo. Vou voltar para vocês quando já tiver preenchido, para não ficar assim um vídeo muito longo, né? Vou pausar aqui e vou voltar quando eu tiver tudo preenchido, tá, galera? Pronto, aí eu acabei de preencher tudo. Agora, nós temos aqui duas notificações, ó. Duas informações. Receber novidades e ofertas do PayPal. Você pode alterar essa configuração sempre que desejar. Eu não gosto de deixar, tipo, por exemplo, ativo, porque eles ficam mandando muita informação e eu acho chato. Então, eu vou deixar do jeito que tá. E vou clicar em Confirmo que ele aceita e concorda com o contrato de usuário de PayPal e com a declaração de privacidade que são maior de idade. Tem que ser maior de idade. Tá, galera? É uma conta. Vou clicar aqui em Continuar. E quase lá. Escolha como você quer usar a sua conta. Quero comprar, você só precisa adicionar um cartão ou recarregar sua conta com um boleto. Então, a gente pode cadastrar um cartão de crédito, onde a gente tenha o saldo que queira utilizar para comprar alguma coisa. Ou a gente vai criar um boleto com um valor, por exemplo, R$500. Aí eu vou lá na minha conta do cartão de crédito e vou pagar esse boleto. Aí o boleto vai gerar o valor na sua conta. Ou quero receber pagamentos. Ative sua conta e veja como começar. Isso é para caso você seja um vendedor e queira receber os pagamentos pelo PayPal. Ou caso você queira só comprar igual eu, você vai clicar aqui em Incluir Cartão. Não tem certeza? Adicione um cartão para usar mais tarde. Essa é uma boa opção também. Se você já tem um cartão que você quer adicionar, é só clicar aqui em Incluir Cartão, que aí você vai preencher todos os dados para incluir o seu cartão. Eu não quero, então vou clicar aqui mesmo. Pronto. Adicione um cartão para usar mais tarde com o PayPal. Agora a gente vai precisar fazer a inserção de um cartão aqui no PayPal. Eu vou inserir os dados do meu cartão. Vou pausar de novo porque são as minhas informações pessoais. E vou clicar aqui em Adicionar Cartão. Eu mostro para vocês o que vai aparecer em seguida. Galera, acabei de inserir aqui os dados do cartão. Cliquei lá na informaçãozinha que tinha depois que a gente consegue concluir tudo. E bem-vindo ao PayPal. Aproveite as vantagens exclusivas para quem acabou de chegar. A gente tem aqui algumas promoções. Já vou fechar porque eu não quero nenhuma delas. E nós temos aqui algumas informações. Quer saber como fazer a sua primeira compra? Siga nossas dicas e reinvente o seu jeito de pagar. E aí a gente tem aqui onde comprar com o PayPal. Como fazer a sua primeira compra. Adicione um novo cartão de crédito. Como adicionar dinheiro. Como comprar em sites gringos. E compre sem precisar digitar login e senha. Então basicamente, esse é um tutorial mesmo ensinando para vocês a como criar sua própria conta de forma rápida e fácil aqui no canal. Então se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Eu sempre leio os comentários de vocês. Então fica para vocês esse tutorial hoje. Quem gostou desse vídeo, deixa o seu like. A sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho. Para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.